Salve galerinha, todo mundo tranquilo? Mais um brinquedinho, outro da Xiaomi, tá? Não teve promoção aqui na Espanha, da Xiaomi especificamente. Isso aqui é um termômetro, sensão de temperatura e umidade. Eu abri aqui a caixinha, nosso terceiro unboxing oficial do canal, mas aqui a gente não faz unboxing por prazer, a gente gosta de configurar também, certo? Dentro da caixinha aqui, ó, tem um manualzinho, beleza? Deixa eu tirar daqui pra gente ver. Porque na verdade, isso aqui é muito simples também, isso aqui é ligado via Bluetooth. O primeiro que nós precisamos é uma pilha AAA, né? A pilha palito. Obviamente ele não vem com pilha, então eu vou buscar uma pilha ali agora. E bom, vamos pro nosso tutorial de pôr pilha, tá? É só a gente pegar a pilha e enfiar aqui. Eu acho que eu preciso nessa parte pra vocês. E ele vai ligar, tá? Ele já ligou, inclusive ele já começa a medir a temperatura e a umidade logo de cara, beleza? Essa aqui é uma basezinha, você prega na parede, onde você quiser ir com fita 3M dupla face. Eu já tenho um desse em casa há bastante tempo, então essa fita eu posso dizer pra vocês, como esse aqui é muito leve, ela é muito boa, ela não solta, não sai, tá? Então você pode pregar. A vantagem é, essa concavidadezinha aqui é menor do que o buraquinho que tem, então se você pegar um pouquinho torto, você ainda pode regular girando aqui. E ele pra ficar bem retinho e certinho, né? Não precisa ser tão perfeito, tá? Então vamos deixar a base aqui, eu já coloquei a pilha, né? Nós temos um botão aqui atrás e nós vamos configurar. Na verdade, configurar esse aqui é bem mais fácil, tá? Nós vamos vir aqui então o nosso celular, tablet ou o que seja, tá? Nós vamos vir aqui então em Bluetooth. E nós vamos apertar e segurar aqui até ele começar a piscar o Bluetooth ali, nesse momento ele vai aparecer lá. Notem aqui que eu tenho dois iguais, tá vendo? MJ, HTV1, é porque é o meu outro sensor. Então eu vou conectar no que não está conectado. Por favor, tenta não confundir, esse de cima aqui ele já estava conectado e esse de baixo é o novo que eu estou conectando. Eu espero inclusive que eles não dê nenhum tipo de conflito entre eles, né? Mas vamos que... Aparentemente ele não tinha ainda. Agora vai. Conectou, vocês viram aí, correto? O que nós vamos fazer agora é o seguinte, como sempre nós temos aí nosso aplicativo pra fazer o download. E eu vou mostrar mais uma vez como é. E vou configurar comentando ali na frente. Então vamos vir aqui, vamos pegar o nosso QR Code aqui, eleitor. Vamos colocar um negócio aqui. Aí nosso eleitor de QR Code. Achou? Mihome.com E é esse aplicativo aí, tá? O Mihome. Eu vou explorar, só ele escanear aqui, concordo, você tem que concordar, a gente tem que outra escolha, né? Então ele fala, aperta e segura o botão de trás por dois segundos até que o ligador do Bluetooth comece a piscar. Então vamos mais uma vez, vou apertar e segurar aqui. Ele começou a piscar. No momento que ele começou a piscar, vocês viram que já começou a mexer ali a tela, né? Vocês viram, então agora tá emparelhando e tudo mais. Concluído. E eu vou deixar ele como sala de estar também, só pra gente não complicar a coisa. Então eu vou pôr aqui então, vou tocar o nome, o meu outro chama termômetro. Esse eu vou pôr aqui termômetro 2, tá? Então, bom. O meu toque tá fazendo assim, termômetro 2. Vou deixar esse nome bonitinho aí, opa. E vamos avançar aqui também, beleza? Aqui ele mais uma vez fala que todos os dispositivos são compartilhados automaticamente com a família. E vamos iniciar. Concordo mais uma vez. Ele demora assim um pouquinho pra conectar via Bluetooth, tá? Mas beleza. Vocês estão vendo aí que tem uma certa discrepância de valor, né? Eu nunca entendi por que tem essa discrepância de valor, mas tudo bem. Não é também lá muita coisa, tá dando aí 1 grau, né? Mais ou menos. E 2% de umidade. Bom, beleza. Eu não mostrei antes sobre esse aplicativo, vou mostrar pra vocês agora. Se vocês quiserem baixar ele, não tem problema, só vir aqui no Google Play. Ele chama Mi Home. Ele vai estar aqui pra fazer o download de qualquer outro aplicativo. É o Mi Home, né? Só baixar e instalar ele. Ele vai te pedir pra fazer uma conta. Faça uma conta, tá? Como eu já tenho ela, inclusive já não é o primeiro tutorial do canal com esse aplicativo. É difícil eu fazer uma conta nova só pra isso. É sempre que eu achei um pouquinho chato com relação a fazer o login na conta, mas não é difícil, tá? Então vamos voltar aqui só pra vocês darem uma olhada pra vocês verem aqui rapidinho. Eu quero que você pare de pesquisar. Volta pra cá. Volta pra lá. Ouço, fica quietinho aqui. Volta. Fica aí. Isso. Muito bom. Então aqui são os meus colchios, correto? Então o meu termômetro antigo tá num lugar. O meu termômetro novo é esse que vocês estão vendo aí, né? E bom, esse aplicativo ele é bem legal. Eu gosto... Agora eu vou mostrar como faz também, né? Eu gosto de vir aqui no caso do meu termômetro. Eu não gosto que ninguém saiba a temperatura da minha casa, nem nada. Eu vou aqui nos três pontinhos. Configurações adicionais. Configuração segurança. Habilitar a senha. Vou pôr uma senha nova aqui. Tá? Vou deixar desbloquear com a minha digital. Aí ele pede que a gente pudesse digitar uma vez pra desbloquear. E ótimo. Basicamente não tem muito mais o que fazer não, tá? Se quiser atualizar ele aqui é só vir aqui pra atualizar o firmware dele. Eu sabia que tinha um, porque o meu antes já atualizou uma vez. Então esse também teria que atualizar em algum momento. Mas bom, galerinha. Basicamente é isso. Esse termômetrozinho aqui não tem muito mais segredo ou coisas pra fazer não. Ele é só um termômetro mesmo. E mais nada além disso. Eu gosto bastante dele porque ele mostra a umidade de temperatura. Eu não preciso levantar da minha casa aqui onde eu estiver pra eu poder ir atrás pra eu saber essa temperatura. Eu posso ver o próprio celular. Mas ele é bluetooth, né? Ele não é via Wi-Fi. E isso nos faz lembrar que você não pode sair de fora de casa em hipótese alguma até onde eu tenha conhecimento. Eu posso estar errado também em algum momento. Mas enfim. É isso aí. Nós podemos também colocar uma tela na área de trabalho. Então configurações adicionais. Adicionar a tela de início. Eu vou adicionar aqui então o termômetro 2. Nessa hora ele vai fazer nosso termômetro 2 aqui, né? Deixa eu colocar pra cá. Então tá aí. E aí nós podemos então... É... Só clicar aqui. Com ou sem senha. Se tiver senha a cor que você põe, se não tiver ele já vai abrir direto. E tá aí o nosso termômetrozinho via bluetooth da Xiaomi funcionando. Ah, uma outra coisa. A bateria dura bastante tempo, tá? Essa pilha palito aqui dura bastante tempo. Ah, outra coisa. Agora a temperatura tá exatamente igual, tá? E a umidade do ar também. Então agora sincronizou melhor. Ah, o delay é mínimo. E agora ele tá batendo as informações. Bom, galera. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenham gostado de vocês. E até a próxima. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal e ative o sinozinho de notificação. Não se esqueça de deixar o like ou dislike. E se quiser um comentário ou sugestão. Não se esqueça de verificar nossas redes sociais. E também o nosso site, onde temos todos os conteúdos disponíveis para download em PDF. E se quiser baixar os vídeos, temos todos eles disponíveis no Library. Até a próxima, galerinha.